Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Outra técnica consistia em não usar a vassoura e sim o voo infinito para enfrentá-la Outra coisa que a gente podia usar no lugar da vassoura seria o carrinho de mina mecânico E outra coisa foram essas células Foi no geral o set summoner A gente pode resumir assim de forma mais ampla Que não deu tão certo também O nosso set estava focado bastante em agilidade Eu acho que eu vou dar uma nerfada nisso e fazer o contrário dessa vez Focar bastante em violência Hora da gente assumir o nosso jeito ranger de ser Mas ainda com o set consagrado Porque o bônus que ele traz É incomparável né Sobreviver a um hit a cada 30 segundos É algo realmente muito útil Eu vou usar a Vortex Beader Mas as pessoas poderiam utilizar também Caso não tenha essa arma ainda A metalhadora giratória do Papai Noel Ou A Chinopopper São duas armas que eu acho que dariam muito bem Utilizando as balas de clorofaz Que vai ser o meu principal recurso aí Contra A Dona Imperatriz de Luz E quer saber? Eu vou de vassoura mano Vou de vassoura e vou tentar ficar com DPS Absurdo Tentar vencer a Imperatriz pela velocidade Ela quer matar a gente? A gente mata ela primeiro Isso na teoria Tá começando um novo dia Eu ainda estou arrumando o inventário Um, dois, três, quatro, cinco acessórios Acessórios ofensivos Cara, a Imperatriz Não vai nem ver o que aconteceu com ela Não vai acontecer nada, né? Eu vou morrer apenas Eu estava pensando em fazer mais munições de clorofite Mas eu vou aproveitar que o dia já apareceu Vamos fazer a tretagem agora Se caso eu não consiga vencê-la Aí sim usamos outro recurso Outra coisa que eu tenho que testar Para não ser injusto A pessoa que me deu a dica de usar o Pilar de Fogo Talvez ela tenha acertado A dica realmente funciona Só não tinha funcionado antes Porque eu estava com um livro, né? Lucan E sua mentalidade brilhante Então vamos invocar E vamos lá Provavelmente eu vou morrer bastante no começo Mas depois também Não, mas depois eu vou pegar o jeito dela Porque eu estou usando a vassoura agora, né? A vassoura tem menor velocidade Realmente dá para invocar ela com o esquema do Pilar de Fogo Muito obrigado pela... Ai meu Deus Muito obrigado pela dica Perfeito! 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 Primeira batalha é incrível Olha o túmulo O túmulo não tem nem lugar para onde ficar Perfeito! 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 Lindo! Desgrama É, é... Eu falei que de repente eu ia levar uns danos É que eu ia morrer a primeira, né? É bom que eu economizo o Pilar de Fogo A gente usa o mesmo, tá vendo? Isso é muito bom Pelo amor de Deus, mano Mata esse bicho rápido Aí, agora que eu dei os hits nela iniciais Eu posso... Vai ser difícil, hein, cara? Cara, de vassoura... A inteligência vai ter que ser toda outra, hein? Tem que mudar completamente o meu mindset Olha lá, ó Fica falando de jeito diferente Perigoso, aliás Eu consigo fugir disso daqui só? Não consigo, cara! Nossa, a batalha fica bem mais difícil mesmo Bem mais difícil Esse aqui é mais tranquilo, né? Porque são movimentos circulares A vassoura se beneficia bastante de movimentos circulares, né? Esse hit eu levei à toa Posso morrer a qualquer momento agora Posso morrer a qualquer momento agora Tô sem os buffs Que é meio triste Pois eu acabo gastando mais munição também Ela já transformou Caracoles! Caracoles! Caracolinhos! Caramba, ela conseguiu matar todo mundo Incluindo eu É... Tá bom Tá, tá, tá Tá bom Tá bom Tá bom Tem que aprender os padrões dela, né? Dessa vez Vou tomar os buffs Mano, eu quero vitória rápida Eu não aguento mais perder pra ela Na moral, não tem necessidade A vitória, ela é constante Bora! Vai dar tudo certo agora Eu tô full DPS contra ela agora Ai! Toma tiro, toma tiro A vida dela cai muito rápido, né? É realmente uma grande vantagem Forçar uma batalha rápida contra ela Só de vassourinha e tirinho Meu Deus Meu Deus Me acertou, eu vou morrer Não, não me mata não Agora se transformou Justo quando eu tinha levado o hit Ah, agora já é Elvis, né, meu? Agora já é Elvis Ó, ó, ó Ah, 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 ah Ah, tudo bem Tudo bem Ainda estou vivo A vida dela vai acabar Antes dela chegar no novo padrão De novo do ataque mais difícil A vida dela vai acabar Antes do outro padrão Filha da mãe Aí você me quebra as pernas Foi muito cedo Você soltou uma skill Atrás da outra muito cedo Meu Deus Meu Deus Ah, eu fui salvo Ela vai morrer Ela vai morrer Morreu 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 Sua otária Yes Yes Vitória Desgrameira Coelhinho Coelhinho Não morreu como? Como que esse coelho não morreu, velho? Meu Deus do céu Conseguimos, galera Nossa, foi tão rápido Foi tão rápido Que é surreal Ainda não processei o fato Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Muito mais de boa Focado em DPS, né? Eu queria Esticar o combate Pra ficar uma coisa mais poética Uma coisa mais bonita Que poética Quem mata essa desgrama logo Destrói essa pelga Não deixa nada Só de raiva Só de raiva Eu vou matar mais uma Não vou matar mais uma Eu vou invocar mais uma Que é diferente de matar mais uma Mas agora Agora eu quero brincar Quer brincar? Vamos brincar Vamos brincar Eu gostei Eu gostei Vamos ver se eu consigo Vamos ver se foi Ai Por que eu tô fazendo isso? Eu não sei Por que eu tô fazendo isso É porque tá os buffs rolando ainda, né? Vamos aproveitar os buffs Aí, ó Isso Maravilha Já que tem buff rolando Vamos gastar os buffs Tá, transformou? Já se transformou Olha lá Já se transformou Tá com medinho, né? Tá com medinho Tá com medinha Tá com medinha Ah, não acredito que tá com medinha Você é a imperatriz de... Fica zoando Zoa, zoa bastante Ah, eu não queria desperdiçar os buffs Entendeu? Por isso que eu queria mais um combate É só por isso Isso meio que revela o quão muquirana eu sou, né? O cara prefere morrer Do que deixar os buffs correndo soltos sem utilidade Muito bom, Lucan Belo exemplo Você tá passando pro seu público Excelente Tudo em nome do custo-benefício, né? Amém E agora é hora da verdade, né? Finalmente conseguimos o lendário item dela A relíquia da imperatriz de luz Tudo isso para conseguir esse item muito importante Brincadeira, gente Brincadeira O que a gente veio buscar, na verdade, foi a bolsa do tesouro Também não Terra Prisma Esse é o item Um item Summoner Que eu tentei evitar o máximo de ver Spoiler sobre esse item O que será que ele faz? Ele é uma espada Recuo fraco Usa 10 de mana E invoca uma espada encantada para lutar por você Uma? Uma espada? Será que é uma só? Será que eu posso puxar mais do que uma? Será que é tipo tigre? Será que é tipo a manco? Nossa, que engraçado, hein? Nossa Divertido esse Lucão Vamos ver Yes Cadê? Ah, tá aqui Ah, é uma espada Uma espadinha Tudo isso para pegar uma espadinha de luz Eu tenho cara de Jedi? Brincadeira Ela deve ser boa Não é possível, né? As pessoas falaram que ela é boa Eu vou acreditar Vamos invocar mais uma Mas primeiro deixa eu colocar o encantamento Aqui da mesa Yes Aí, eu posso ter duas sim, rapaz Que negócio tem uma só? Vamos brigar Encontre algum inimigo Para apanhar Ela não briga com ninguém Não tem ninguém para apanhar também, né? Todo mundo com medo Ó Comparando com As células Ela causa 6 de 30 de dano As células causam 95 Ela atacou normal Foi lá, bateu no bicho Legal Bateu algum efeito especial Que eu não estou ligado Cadê? Aqui vai ficar aparecendo meteoritos Não tem? Um lugar que aparece meteoritos Por aqui Ela ataca rápido Ela lembra a espadinha, né? As faquinhas lá do ralo Ela tem uma velocidade alta Só que o dano é alto também, né? Talvez esse seja a mágica dela Velocidade Com um DPS admirável Vamos lá Cadê os foguinhos? Ela tem um efeito de luz Quando eu me movimento Ela lembra um pouco A espada do Castlevania, né? Do Symphony of the Night Um pouquinho Não muito Summon e espada Sempre vai acabar lembrando, né? Não tem jeito É... Ela é bem rápida É bem rápida Parece que ela vai na estocagem, né? Ela bate e volta Ela não fica batendo em cima Mas a gente não está vendo Ela batendo em cima constantemente Porque os inimigos Estão morrendo num hit só, né? Vamos procurar inimigos Mais fortões É... Elas demoraram seis hits Para matar uma slime Mas eu não estou com set summoner, né? Vamos colocar um set summoner Para ver ela brilhar Não é possível Ela tem que ser a melhor coisa do mundo, hein? Tem que ser no mínimo Tão poderosa quanto dragão No mínimo Mas eu espero que seja mais E não é o que eu acho, tá? É o que eu espero A realidade é diferente Daquilo que eu espero que seja Nas coisas, né? Mas vamos lá Muito obrigado, set consagrado Você ajudou demais Agora vai para o arquivo Que cruel, né? Deveria fazer É um pódio Para essa armadura Essa armadura é extremamente importante Para poder vencer A imperatriz Da luzes De dia Deixa eu ver se eu consigo Dar uma forjada Na terra prisma Mas eu já estou bem forte Coloquei um monte de acessório ofensivo Armadura Summoner A forja dela deve ser Uma das mais caras do jogo 21 ouros no neutro Meu Deus Vou ficar com esse aqui mesmo Eu não vou ficar gastando muito, não Não agora Depois eu gasto Não sei nem qual é o melhor encantamento Que ela pode vir, né? Depois eu dou uma olhada Para fazer o negócio direito Indo aqui para a nossa arena Vou aprontar, né? Vou aprontar um movimento aqui Meio suicida Mas vamos ver o que dá Eu nem estou com todas as armaduras necessárias Também Antes de dar errado É muito grande Vai faltar poção Deixa eu abrir esse saquinho aqui Para ver se vem a asa dela Porque a gente não tem a asa A gente conseguiu a máscara E com essa tinta Não dá para enxergar É nada Aonde que sai a cara Da Imperatriz de Luz? Bugou tudo isso aqui Ainda assim Fica esquisito Muito cabeçudo Não consegui a asa Mas consegui a máscara Vamos invocar mais espadinhas Ixi, mas sem life force Sem poção agarra coração Pelo menos agarra coração Eu tenho que pegar, velho Na moral Pelo menos essa Eu tenho que estar no kit Ai Chegou a noite E eu aqui procurando poções Poção agarra coração Colocar poção de defesa também Bora para a zoeira Vou fazer uma frost moon Rapidinho aqui Invoca a frost moon Aí Boa Vamos ativar aqui A geração de corações Vamos invocar o máximo De espadinhas E vamos ver qual é o DPS Dessa jossa Vamos ver se isso daqui É revolucionário mesmo Graus 1 Ok Eu tenho uma Uma asa de espadas Fica legal assim Fica legal Ó a flecha vindo aí, ó As flechas tentam Mas não me alcançam Ai, eu estou apanhando Caramba Um hit que eu levei Eu estou de vida Que eu perdi, velho Isso é louco Tem umas poções aqui O quanto antes Eu estou sendo acertado Por arpias Ai Cadê o primeiro boss aí, ó Nossa A árvore parece Que foi derretida Aparentemente A árvore foi derretida Papai Noel Durou um pouquinho mais Mas não durou muito tempo Assim também não, viu Caramba Parece que isso aqui É violento de verdade O bom é que ela tem Um alcance muito dinâmico, né Ela vai buscar os inimigos Bem longinho Olha os mísseis de Noel aí, ó Dá um pouco de coração, por favor Wave 9 da onda Tá voando, hein DPS de 6 mil 7 mil Meio louco Meio louco Meio astuto aí Chegou a 7 mil DPS Deve ter chegado Algum número maior Que eu não tenha visto Poxa O bagulho é poderoso mesmo, hein Esperando aparecer a rainha Rainha de gelo Vai ser o grande teste Chegou E aí, moça Beleza Vamos, vamos passear DPS de 6 mil 7 mil É, é um DPS bom É um DPS bom Matou ela muito rapidamente É, rapaz Essas espadinhas são celelaps Lembrando que eu tô com 7 Super ofensivo também, tá Eu acho que eu Colocaria pelo menos Mais um item defensivo Já que ela é tão forte Eu não preciso ficar tão ofensivo Vou passear Com Dona Rainha Rainha de gelo Começou a jogar gelo Pra todos os lados E ela me congelou Poderia ter me matado Poderia Mas não conseguiu Pegar os corações dela Porque é muito importante Obrigado É, bicho É muito forte, hein É muito forte Ela tá morrendo muito rápido Eu não vejo DPS assim tão enorme Comparado com as outras armas Mas por algum motivo Ela tá morrendo mais rápido Muito mais veloz A gente tava conseguindo Esse DPS de 5.500 Né, não tava? Dependendo da arma Ah, é porque às vezes Vai pra 8.000 Eu entendi Eventualmente o DPS Consegue pegar 8.000 Ó o Dragonildo Aê, pode vir até Dragonildo Que ninguém segura Esse é o poder Da Terra Prisma Ela é Prisma Ela é Terra Ela é Carisma Ela é Bela Ai Não é de você Que eu tô falando não, Rainha Pode ir embora, viu Fica se sentindo não Olha que legal o movimento Elas meio que tem que dar um retorno Antes de dar o segundo golpe Elas não ficam em cima Batendo O tempo todo Que nem as faquinhas do Halo Elas tem que dar Uma recolhida Antes de continuar Dando um hit Só que aparentemente Ela causa mais de um hit Quando ela bate Por isso que ela tem O DPS muito alto também Ó o Papai From Hell Aí Ih, eu tô morrendo H, H, H Tomei, tomei Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Ainda tô em risco Ainda tô em risco É, vai passeando Vai passeando Enquanto você menos espera Shablawski Tem duas rainhas de gelo Oi, pressão minha Ah, meu Deus do céu Vamos passear Vamos passear, então Ela tá rápida Cada vez mais veloz E perigosa Cadê a outra? Apareceu Ó o Dragon Neel Oh, uou Dragon Neel Não dura mais nada Estamos usando a Wave 17 Longe da Wave 20 Aí tem que passear um pouco Com Dona Rainha de Gelo Vamos passar pro outro lado Que eu não quero ir pra Torre Solar Imagina entrar na Torre Solar No meio do evento natalino Eu acho que vocês iam achar Muito divertido Mas eu ia achar trágico Agora que eu venci O maior desafio do Terraria Está proibido Está completamente proibido Eu morrer Não posso mais morrer Todas as vidas que eu tinha pra morrer Eu já morri A quantidade de mortes Passou o total de episódios Que tem na série Eu não queria que isso acontecesse Wave 18 Duas da manhã DPS aí vai pra 10 mil Quando tem dois bosses por perto Que aí duplica, né? A taxa de acerto Praticamente duplica Mas aí é de gelo chegando DPS de 8 mil aí Coisa linda Coisa linda Wave 20 talvez hoje Tem uma hora e meia De dia do Terraria Pra resolver isso Dia do Terraria não Uma hora e meia No tempo do Terraria Pra fazer isso Ou seja, um minuto e meio Basicamente Wave 19 Vai entrar com a morte Desse Papai Noel E agora? E agora acabou o evento? Não sei Deixa eu spawnar Galera aí Deixa eu spawnar Depois eu vou pra morte Vou pros ataques Morte não, né? Não quero morrer Eu estou bem perto disso A gente tem uma poção Está chovendo presente E infelizmente Isso não é bom Aê Noels Israel Rainha de gelo no rolê Morra geladona Boa 4 da manhã E 49% Da Wave 19 Faltam 20 minutos Pra acabar 20 segundos Pra acabar o evento Eu quero a Wave 20 Alguém me dá a Wave 20 Ah, está acabando o tempo Não basta chegar na Wave 20 Chegar na Wave 20 E ainda matar um monte de rainha Ah, eu vou morrer Não, não vou morrer não Eu estou com a nova arma Eu falei que não tem mais mortes Acabou Acabou o evento Acabou o evento Acabou o evento Acabou o evento Moleque Acabou o evento Acabou Nossa, aquela rainha Aquela rainha Se tivesse passado por um centímetro Acima Tinha me matado Tinha me matado Estou vivo Estou vivo Nossa, apareceu um Um pano esfarrapado Conseguiu aparecer um Goblin No meio da bagunça Parabéns, Goblin Está aí Temos uma nova arma Muito poderosa E vamos usar ela Vamos usar ela Porque Torre Nébula Torre Solar Ainda está aí, né Ainda estão aí de pé Desejando serem demolidas Pegar o teleporto Para a minha residência Deixa eu dar uma olhada no portal Para ver se veio Os sinos da rena Render bills Bells Não veio, né? Não veio Esse item é Nem um item tão poderoso assim É só um item difícil Legal, legal, legal Um monte de bagunça no inventário Que eu posso muito bem arrumar No começo do próximo episódio Não é verdade? Então é isso aí Galera Finalmente Vencemos a Imperatriz de Luz Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo até aqui Um forte abraço E fui! Valeu, galera! Mágica!